Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Yeza Doll. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês o mais novo integrante na minha coleção de Barbie. Eu estou falando desse fofo, desse lindo Ken da coleção Lux. Pessoal, eu fiquei encantada com esse boneco. Ele é super forte, bem diferente dos Ken que a gente está acostumado a ver. Ele pertence a essa coleção aqui. E eu vou abrir a caixa e volto para mostrar para vocês mais detalhes sobre esse boneco, ok? Bom, pessoal, eu já tirei ele da caixa. Ele vem com um certificado. E aqui também vem o stand. O stand, ele é com plástico vazado. E esse stand, ele é maior do que o stand dela. Porque, como vocês podem observar, ele é enorme. Esse é o Ken todo saradão. Maromba. Muito legal, gente. Olha só como é que ele está muito fofo. Deixei ele na posição que ele saiu da caixa, para que vocês possam ver melhor como que ele é todo fortão, né? Então, assim, inclusive, ele tem uma aparência de boneco. No tempo que meu filho era criança, existiam uns bonecões assim. E, enfim, eu achei ele muito parecido o corpo, né? O estilo, o jeito que a mão está, né? Eles fizeram essa mão assim. Que, na época, os bonecos do meu filho eram a mãozinha para segurar a arma, né? Aqueles bonecos... Agora, até esqueci o nome na época. Enfim, pessoal, vamos começar aqui pelo cabelo. Então, essa parte aqui, ó, é camurça. E aqui é fibra. Ainda está com aquele lacrezinho. Depois eu vou empurrar aqui para dentro da cabeça. E aqui, olha, é fibra desse lado. Está cheio de cola, conforme vocês podem ver. Olha só. E ele tem esse tupete aqui, também de fibra. Agora, o diferencial dele, gente, é essa pintura aqui, ó. Essa barba pintada. Olha só que legal, gente. A barba... Como é? Barba bigode. Cavanhaque é aqui, né? Olha só que gracinha, gente. Está muito lindo, olha. Muito fofo, gente. Eu fiquei encantada. Eu adoro quando eles fazem o Ken com cabelo de fibra. Acho que fica muito mais legal. E esse está lindo. Aí, a roupa dele, olha, fecho de velcro, tá? Daqui de cima até aqui. Uma camisa. Na cor amarela e laranja. E aqui, um bermudão. A camisa é um tecido tipo lycra. A bermuda já é um tecido de pano grosso. Aí, aqui, ó. Deixa eu ver se é com velcro. Fecho de velcro. Na bermuda também. Ele é todo articulado, né? Conforme vocês estão vendo. Meio to move. Então, ele articula assim, o punho. Articula aqui. Vamos ver essa articulação aqui, ó. Gente, olha. Eu vou até tirar a camisa dele. É muito músculo, gente. Espera aí. Ai, meu Deus do céu. Está muito lindo. Ai, deixa eu ver aqui. Nossa, mas o bicho é fortão, hein? Meu Deus do céu. A roupa pra ele vai ser assim. Só essa sempre, né? Porque, olha isso. Nossa, é praticamente um fisiculturista. Olha isso aqui, ó. Olha a articulação dele. Que legal, gente. Gente, olha isso. Muito legal, ó. Tem essa aqui, então. Vira aqui, ó. Aí tem essa aqui do cotovelo. Deixa eu ver até onde que vai. Vai até aqui. Olha isso. Olha que exibido. Mostrando o mu aqui. E aí? Está bom pra vocês? Está bom pra vocês, galera? Ai, meu Deus. Aí tem essa articulação aqui no cotovelo, né? Como eu estava mostrando. E essa articulação aqui no punho. Que vai pra cá e vem pra cá. Então, assim. Essa aqui do punho não é... É... Não chega... Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Ela articula assim, ó. Aqui, ó. O máximo. Está vendo? Pra cá e pra cá. E aqui, então. Olha isso, gente. Ele é muito musculoso. Aí ele tem essa articulação aqui, ó. Vamos ver. Pra ele mexer um pouco? Ou não? Não. Não mexe, não. Pelo menos o meu não está mexendo. Pensei que ele... Ah, ele só vai virar um pouquinho assim, ó. Vai tombar assim. Toma um pouquinho de lado pra lá e pra cá. Aí, olha. Tanquinho. Olha isso. Tanquinho. E aqui, ó. Ele é assim. Aí, aqui, ó. Problema sério. A gente não poder... Tá tirando a roupa do boneco. Mas assim, ó. Normal aqui. Um popozão ali. Grande. Eu queria ver... Ah, já senti aqui, ó. Eu queria sentir se ele tem articulação aqui na coxa. Tem sim, ó. Ó. Tá assim, ó. Vou virar aqui, ó. Tá vendo? Tem articulação na coxa. Isso é legal que a gente consegue colocar ele sentado. A articulação bem dura, né? Ótimo isso. Ó. Então, ele vai articular. Ele vai sentar. Ótimo. Maravilha. Aí, ele vem com esse tênis enorme. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Agora, vamos ver. Peraí. Deixa eu mostrar direitinho. Com calma. Minha máquina não tá focando muito legal. Aí, o tênis dele muito bonito. Gente, que tênis bonito. Olha. Tudo trabalhado. Tá vendo? Bem diferentão. Então, e aí, ó. Vamos ver aqui o pé. Ah, já vi que tem articulação sim. Nossa, que dificuldade pra tirar. Meu Deus. Ai. Ó. O pé também é articulado. Tá vendo? Ele tem essa articulação aqui, ó. Mas, ele é muito lindo. Enorme. Um bonecão. Maravilhoso. Nossa, é duro pra colocar. O tênis, ele é todo parrodão mesmo. E as articulações estão ótimas. Assim, bem durinha. Isso é muito, muito, muito bom. Existem outras coleções da look. Da categoria look. E essa aqui. Das que eu comecei a admirar. Ela é a mais recente. Tem uma outra que depois. Eu vou trazer aqui pro canal. Que é anterior a essa coleção. E essa coleção aqui. Ela não é novidade. Senão, ela já tem um tempo, tá? E aí, o que acontece? A gente tem que esperar oportunidades, né? Então, toda coleção, quando ela é lançada. Acho que não só de boneco, né, gente? Mas eu vou falar de boneco, que é o que eu mais consumo. Toda coleção, ela vem com preço. Com preço e depois com tempo. Quando outra coleção é lançada. Aí, diminui. Então, eu, na época. Já um tempo atrás, né? Eu tinha visto essa coleção. Tinha me encantado. Mas, eu também tava comprando outros bonecos. E ela ainda tava com preço bem alto. Não que o preço dela hoje seja muito barato. Mas, diminuiu. Mas, diminuiu, entendeu? Então, agora, eu... Como esse preço diminuiu, eu resolvi, então, trazer eles pra minha coleção. E eu tô muito feliz. Valendo super a pena. Eu simplesmente estou amando. Então, dessa coleção looks, eu já tenho essa petite. E tenho esse rapaz aí. Esse Ken de barba com cabelo de fibra. Super lindo. Tô encantada, gente. Muito fofo. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.